Então, meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que se iniciando mais um vídeo aqui pro canal. No vídeo de hoje, como vocês já viram no título, iniciando mais um vlog do aniversário... Oi! As ventosas... Tava falando, tava falando com vocês e ligando. Mas, como vocês viram aqui no título, hoje nós estaremos comemorando o 11º aniversário da Emanuele. Gente, passo muito rápido. Foi, assim, mais rápido que a gente imaginou. Ó, vou ter uma música que tinha no seu cabelo. Que a gente sabia que ia passar rápido, mas não tanto igual passou. Como é o último ex-versário, a gente tá, assim, caprichando. Vou mostrar pra vocês a decoração, tá linda? A gente escolheu como tema borboletas. A Emanuele vai ter festinha de um aninho e vai ser Jardim Encantado. Jardim Encantado é bem parecido com borboletas. Então, o que a gente fez? A gente manteve muita borboleta aqui agora, no último ex-versário. E pra mês que vem a gente aproveitar bem flores, enfim. Então, esse mês vai ser mais borboletas mesmo, porque é o tema borboleta. A roupinha dela é de uma borboletinha. Tem asinha e tudo. E mês que vem vai ser o Jardim Encantado, que vai ter borboleta, flores, enfim. Eu tô sem óculos. Não sei se vocês estão estranhando, mas eu estou estranhando um pouquinho, porque eu não tenho costume de usar lente. Então, eu tô sem óculos e vou continuar sem óculos nesse vlog, porque eu tô sem óculos. Meu óculos tá consertando e eu tô de lente, porque se eu não ficar de lente, eu não enxergo nada. Então, é lente ou óculos. E a minha lente ficou pronta, então eu aproveitei que meu óculos foi pro conserto. E aí eu tava com lente aqui, eu não ia ficar sem óculos, senão a minha cabeça ia doer. E aí eu coloquei a lente. Gostaram da Amanda sem lente? Comenta aqui embaixo se vocês preferem a Amanda de óculos ou sem óculos. De lente. Não tem como ficar sem óculos, sem lente. Tem que ficar de óculos ou com lente. Vou mostrar pra vocês a decoração. Larissa terminando de decorar aqui, mas eu já mostro pra vocês. Que fofa essa decoração, gente. Tô aqui com a Larissa e a irmã dela. Estão aqui decorando, também terminando já de decorar. Larissa e a irmã dela. Bom, ficou assim. A gente decidiu fazer aqui na garagem. Porque a gente tem um espaço melhor. Enfim, a luz do dia fica ótima pra foto. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês o look. Que é lá da Lidy. Vocês sabem que todas as fantasias da Emanuela eu só faço lá com a tia Lidy. Que são maravilhosas. Todas as fantasias dela. Larissa já terminou aqui de decorar pra mim. E aí, os personalizados, eu não preciso falar, né? Que vocês já sabem lá da Larissa, da ateliê, são dos personalizados. Mas eu vou estar deixando tudinho pra vocês aqui na descrição do vídeo também, tá? O Instagram da Larissa, tudo certinho. O bolo é o mesmo que eu pedi mês passado com a Dani. Eu fiquei, assim, encantada com o bolo dela. Gostei tanto que pedi de novo. E amanhã é aniversário da minha avó e eu pedi outro bolo. Ou seja, é muito bom o bolo da Dani. Nossa, é maravilhoso. O topo lá da Larissa também. Olha, gente, tem uma borboletinha ali. Uma baby borboleta. E tá ali 11 meses. E aí a gente colocou aqui também alguns doces. Ó, brigadeiro. Ali tem ninho. E ficou assim, gente. Muito fofo. Muito fofo. Eu vou esperar alguns minutinhos. Ó a minha mania, gente. Eu adoro colocar a mão na cara, porque eu tô de óculos. Ai, tá acostumado. Pra colocar a roupinha nela. Esperar o resto do pessoal chegar. Pra gente já colocar a roupinha nela e tirar a foto. Gente, a roupa é muito linda. Meu Deus do céu. Vocês vão pirar. Pirar, pirar. É uma verdadeira borboleta. Cadê essa moça? Esse aqui já tá nervoso. Cadê essa moça, borboleta? Tá com 11 meses. Tá colocando. Olha aqui. Ó pro povo. Dá tchau pro povo. É assim, ó. Tchau. Tchau, tchau assim, ó. Tchau. Gente, ó a roupa de Manoel. Linda, né? Mas vocês vão ver ela completa daqui a pouco. A Manoel não tá querendo colocar. O lacinho. Pera aí, eu vou ajudar a Cristiane, gente. E ela tá colocando a roupa toda, porque ela não quer ficar com essa propensa. Vem. Quando tu aguardes uma boleta. Deixa eu segurar ela. Ela põe. Vai. Abro, 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 abro. Prima, acho que o melhor é só que esse negócio. Eu também acho que ela colocou, ela puxou. Vai, põe. Coloquei, ela puxou, quer ver? Ela puxou. Abro, abro, abro. Abro. Colocou? Parece que ela sinta, que ela não encostar. Deixa eu tomar uma asa. Olha, gente. Olha essa borboleta. Olha essa borboleta com asa. Mostra a rádio pro povo. Deixa eu mostrar a chave. Que asa, Jonathan! Tchau. Ah, não, gente. Ah, não. Ah, não. Nossa, é a salida. Que bom, amor. Que bom. Parabéns para a Bucci. Tira. Parabéns para a Bucci. Parabéns para a Bucci. Tá brava? Mãe! Música Música Ela tá tão empolgada Música 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 Tchau. São sete horas, nós estamos até agora ajeitando as coisas aqui do exército, como a gente fez algo assim, um pouco maior do que os outros, a gente amou a gente, que deu uma baguncinha, né? E aí nós estamos terminando de organizar, aqui na mesa só tem os salgados que restaram, mas eu vou colocar na vasilha, eu já tirei, já levei pra minha avó, já dei pras pessoas que vieram, já dei pro meu irmão levar um tanto, e mesmo assim sobrou bastante, porque eu pedi duas caixas dessas cheias de salgados, sobrou doce também, aí eu também dei. O Matheus tá aqui, ó, passando o pano, dando uma despistada, né, aqui na sujeira, e a Manu tá aqui, ó, subindo a escada, deixa eu ver se eu aguento, gente, tem que ficar atrás, a gente faz a barreirinha, e aí ela passa, mesmo com a barreirinha. Pra onde você está indo? Bom dia, meus amores, hoje é outro dia, não estou mais de lente, hoje eu coloquei o óculos, lavei meu cabelo, tava bem sujo, tô aqui no escritório, chegou novidade da loja, eu amo quando chega novidade da loja, vou virar aqui pra mostrar pra vocês um pouquinho da caixa. Vou tá gravando um pouquinho do meu dia hoje, né, que ontem foi mesmo essa da Manu, e aí eu gravei um pouquinho, então vou tá gravando aqui o caixa com muita coisa. Gente, chegou camisola de amamentação, chegou baby doll, enfim, não arrumei ainda as coisas não, não etiquetei ainda não, não separei, não coloquei preço nem nada. Estou mostrando aqui pra vocês, vocês ficarem por dentro lá no Instagram da loja, a gente ainda tá um pouco pausado lá, porque a gente tá reformulando. Então, chegou aqui também pra gente a nossa cadeira do escritório, que a gente tava sem, chegou hoje aqui também cedo, uma cadeira porque a gente tava sem cadeira aqui no escritório, ou seja, nós estamos ajeitando bem as coisas. Gente, essa cadeira é muito boa, olha, vou sentar? Olha só, gente, como essa cadeira é boa, é daquelas cadeiras de escritório mesmo, sabe? E aí, chegou aqui hoje. Olha só, gente, meu sobrinho veio aqui pra casa hoje, e o Manueli tá aqui fazendo uma festa. Eu nunca vi criança gostar tanto de outras crianças que a Manueli. Gente, a Manueli vira outra criança quando ela tá com outra criança. Nossa, ela fica ainda mais agitada, ela fica mais animada, dando uma gritaria. Ela ama. Aí eu enchi aqui a piscina pros dois. Né, Davi? O Davi já vem querendo tomar banho de piscina. O Matheus falou, ele nunca tinha visto nessa casa nova não, o Matheus falou que tinha uma piscina. Acho que chegou aqui, ele ficou esperando a piscina. Aí eu mostrei ele, tem aquele... Ó, Davi! Já ficou a garrafa da cara da menina. Você afoga ela, Davi. Acabei de chegar pro supermercado, fui lá comprar algumas frutas pra repouca em casa. Emanueli é assim... Isso aqui dá no máximo cinco dias, ela come muita fruta, muita fruta. A Manueli come muito bem. Aí eu aproveitei e comprei algumas coisinhas pra gente chamar café, né, porque meu subindo tá aqui. Então eu comprei coisas ali pra fazer um misto pra gente. Presunto, mussarela, pão de forma. Comprei pate aqui também de frango, com torrada. Aí aqui tem banana, maçã, que o Manueli ama maçã. Água de coco, que ela adora também. Mexerica, goiaba, maracujá. Manga e ameixa. E comprei também aquele kit de legumes, que já vem cortado e limpo. Que eu vou fazer hoje no jantar pra ela, com carninha. Eu acho que eu vou fazer com frango, porque eu nunca fiz com frango. Eu sempre falo isso com carne de boi. Carne muída, aí eu acho que eu vou fazer com frango. Gente, aqui na minha bancada tá limpa, tá? Por isso que o legume tá aqui. Mas o kitzinho de legumes é um mix, tá vendo? Um mixopom baratinho, aí vem tudo. A Manu ama, aí eu vou fazer hoje com frango. Aí eu vou colocar já pra você ver o... Bom, agora já são quantas horas, Pedro? 11h40. 11h40. Ai, meu Deus, não. Dos Estados Unidos, bom. De bosto. Eu tô indo finalizar esse vídeo agora. Hoje eu arrumei casa. Sei que ela geral. Gente, essa casa, todo dia tem que limpar. Eu lavei vasilha mais cedo, né? Fui no supermercado, ajeitei as coisas na geladeira. Fui ajeitando aos pouquinhos. Aqui eu não consigo, tipo, organizar tudo de um dia só. Então eu vou fazendo aos pouquinhos. Igual hoje eu arrumei aqui embaixo. Amanhã eu vou lá pra cima. E assim eu consigo, né? Arrumar a casa toda. Porque que é muito grande. O único ruim de casa grande é o trabalho que dá. Mas é muito mais confortável. Muito mais prazeroso pra Emanuele aqui também. Enfim. Entre as desvantagens e as vantagens. Eu prefiro ficar do lado, né? Das vantagens. Porque são muitas na casa grande. E é isso. Eu tô passando aqui pra finalizar. Acho que amanhã eu vou realizar um sonho. É um sonho. É um sonho, Pedro. Ah, é? Até sempre quis. Sempre quis. E se eu for realizar mesmo, talvez não vai ser amanhã, toda semana que vem. Eu gravo, gente. Tô muito ansiosa. Vocês vão estar acompanhando tudo aqui no canal também. Se der certo amanhã. E lá no meu Instagram, provavelmente também eu vou postar o que vai estar acontecendo. O que vai acontecer. Meu Deus. Tô muito ansiosa. Tomara, tomara que amanhã dê certo. Tô torcendo. E é isso, ó. Um big beijo pra vocês, amores. Fiquem com Deus, gente. Tchau, tchau. Amo muito vocês e até o próximo vídeo.